Olá pessoal, olá Campo Grande, entramos um pouquinho mais tarde hoje em razão de algumas tomadas e decisões que é melhor pecar pelo excesso do que falhar pela omissão. Nós estamos na outra sala com reunião com membros do comitê, com a presença do Ministério Público, doutor Luciano Arrabelo, doutora Filomena, doutor Luiz Eduardo, do Consumidor, do Ministério Público Federal, da Cadepol, doutor Vilas Boas, secretário de Saúde e representante da Câmara Municipal para algumas decisões em razão do avanço dessa pandemia no nosso país e na nossa cidade também. Nós tivemos a triste confirmação da oitava morte no estado de São Paulo, agora há pouco, mais de 7.700 suspeitos do coronavírus em São Paulo. Todos nós sabemos que o nosso estado faz divisa geográfica com o estado de São Paulo. E um dos motivos da nossa demora para entrar hoje aqui ao vivo com vocês foi justamente os elementos necessários para a gente fundamentar um decreto de fechamento e suspensão das atividades da rodoviária da nossa cidade. Nós vamos ter que fechá-lo, sim, principalmente porque a maior demanda das pessoas que desembarcam na nossa rodoviária vem do estado de São Paulo ou passam pela capital paulista. A nossa preocupação também é com as informações de técnicos, cientistas e médicos da PUC de Campinas e do Albert Einstein, de que o ritmo de contágio no Brasil, a curva que eles têm delineado é semelhante com a curva da Itália e da Espanha. Então, nós temos que tomar essas medidas urgentes. Hoje, o governador de São Paulo, Dória, e o prefeito da capital, o Bruno Covas, decretaram um estado de calamidade no estado e na capital paulista. Aqui nós já tínhamos adiantado isso daí, o que já nos facilitou uma série de ações e, em razão disso tudo, nós decidimos por bem suspendermos as atividades da rodoviária da nossa cidade a partir do dia 24 de março. Essa data foi necessária porque as empresas estão, algumas delas, já trazendo alguns passageiros que vão desembarcar na nossa rodoviária. Portanto, terminar o rodoviário da nossa cidade está fechado para embarque e desembarque a partir do dia 24 de março, pelo período de 20 dias. Pois bem, outra decisão que nós tivemos que tomar também foi com relação ao transporte coletivo da nossa cidade. Eu tenho acompanhado diariamente o quadro de passageiros transportados, pagantes, idosos, estudantes, pessoas com deficiência, funcionários e integrantes pagantes, numa somatória de todos aqueles que andam do transporte coletivo da nossa cidade. Não adianta nada um decreto fixar um limite de 20 pessoas numa reunião se dentro do ônibus cabem 40, 50, até 60 pessoas dentro dele, o que tornaria ineficaz e ineficiente. Razão porque nós fizemos várias etapas antes de chegar à decisão desse decreto agora, com o aval de todos aqueles que estão conosco na sala contígua aqui da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Primeiro nós suspendemos os estudantes da escola municipal, não caiu o número suficiente, depois nós suspendemos os estudantes das escolas estaduais, também não trouxe um grande impacto. Também aos idosos e por fim, por não ter obtido a eficiência nos decretos anteriores, e por bem determinar a suspensão do transporte coletivo na nossa cidade, integralmente. A partir de amanhã, não haverá transporte coletivo durante os próximos 15 dias. É verdade também que o nosso decreto disciplinará um ônibus de plantão. Serão em cada garagem, durante 24 horas, ônibus de plantões para eventual excepcionalidade, principalmente com pessoas enfermas que gostariam de ser transportadas com urgência e com necessidade. Todo o nosso decreto vai estipular onde deve ligar e com quem deve se orientar. O certo é que, a partir de amanhã, não haverá mais transporte coletivo na nossa cidade. As pessoas têm me perguntado, mas Marquinhos, por que isso? É justamente porque a gente tem que pegar os exemplos bons e não repetir as coisas negativas que a gente está assistindo no mundo todo. Só hoje, na Itália, morreram 627 pessoas. Vou repetir. Num dia, morreram 627 pessoas na Itália. A curva de contágio no Brasil, segundo os especialistas, todos eles publicados nos sites eletrônicos, a nossa curva está muito parecida com a da Itália. Lá, as cidades da Itália que tomaram medidas como nós tomamos aqui desde o início, tiveram menor impacto. E é justamente por causa disso que eu estou tomando essas medidas. Transporte coletivo na nossa cidade, a partir de amanhã, zero. Não haverá mais transporte coletivo durante os próximos 15 dias. Fora isso daí, construção civil, está proibido. Qualquer construção civil, funcionários de condomínios, funcionários de edifícios, de prédios, Solurbe, só vai atuar no setor de limpeza, de limpeza da geração do lixo. Não mais funcionários de varrição e pinturas de meio fio. A partir de amanhã, construção civil, academias de ginástica que estão de maneira irresponsável, não obedecendo a nossa recomendação. Nós vamos atuar com rigor e vamos suspender os alvarás e não vamos conceder por um período que pode lhe trazer um prejuízo financeiro muito grande para o futuro. Não é brincadeira, gente. A coisa está tomando uma proporção muito grande para aqueles que achavam que isso era apenas um filme de ficção. Por isso, as medidas adotadas para hoje são medidas de impacto que talvez nenhum de nós gostaríamos de tomar. Mas eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que zelar pela sua saúde e pela saúde da sua família. Essa pandemia não pode chegar na região mais vulnerável da nossa cidade. As pessoas dos bairros mais distantes do centro, aquelas que muitas vezes não terão a oportunidade de se tratar como muitos têm, de pegar um avião e ir para o Einstein, de ir para o Sírio-Libanês. Não, não e não. Nós não queremos isso e nós não vamos permitir que isso aconteça em nome de Jesus. Está repreendida a ação do maligno dentro da nossa cidade. É uma determinação do conselho dos pastores, dos padres, das igrejas, dos templos, seja qual for a placa de ideologia religiosa. Aqui, aqui você não vai entrar, aqui você não vai ter, não vai ter a desgraça de família chorando por causa da inércia ou muito menos por falta de cuidado do ser humano. Aqui, repelido e repreendido está qualquer ato de maldição por parte desse miserável. Por isso, nós estamos pedindo a vocês, por favor, lavem as mãos quantas vezes necessária for ao dia. Use o álcool, se você tiver, se não tiver, não precisa entrar em pânico. Eu estou dizendo a vocês, apenas o que nós estamos colhendo dos países que se obtiveram sucesso na diminuição dessa pandemia. Permaneçam nas suas casas. E olha o que nós estamos pedindo a vocês. É para permanecer na sua casa, não é para ficar em casas de estranho. Não é para dividir cômodos com pessoas ou terceiras. É dentro da sua casa, com a sua família. Por isso, Campo Grande, Campo Grande, vamos nos unir e sermos exemplo para todo mundo. Hoje, nós tivemos alguns casos positivos já e alguns deles de pacientes que desembarcaram na nossa rodoviária. Por isso, nós estamos decretando o fechamento dela a partir do dia 24 de março. Várias pessoas aqui conversando conosco, mandando votos de positividade, de carinho, de oração, todos aqueles que venham dar a sua mensagem de paz e de carinho para a nossa cidade. Que deu a rodinhas de tereré, confraternização em grupos, em frente de casa. Gente, não pode. É por apenas 15, 20 dias. A gente tem reiteradas vezes pedindo isso aqui para cada um de vocês. A gente aguarda... Marquinhos, não encontro álcool gel em lugar nenhum. Sandra Silva, não precisa se desesperar. A lavagem das mãos com sabão, ela é até melhor e mais eficiente do que o próprio álcool em gel. Marquinhos, e a vacinação na próxima terça-feira da Influenza? O que nós estamos fazendo? Para evitar aglomerações, nós estamos fazendo uma parceria com as farmácias da nossa cidade. E nessas farmácias que estão se cadastrando, a gente calcula em média umas 320 a 400 farmácias. Todas elas nós vamos disponibilizar essas vacinas para que você não tenha que ir a uma unidade básica de saúde e fazer aquela aglomeração. Unidade básica de saúde, nós temos 72 na nossa cidade. E se nós conseguirmos 400 farmácias, evidentemente que a gente vai distribuir um maior número de pessoas com menos fila e com menos aglomeração. Marquinhos, quem que pode tomar essa vacina? Somente pessoas acima dos 60 anos de idade. Serão disponibilizadas em média 25 mil doses pelo Ministério da Saúde agora e nos próximos 10 dias mais 25 mil doses. Ah, mas nós temos um número maior de idosos aqui na nossa cidade. O número de idosos na nossa cidade fixa em média de 80 mil. E nós temos o cronograma do Ministério da Saúde em três etapas onde nós vamos atingir, pelo menos vamos proporcionar uma vacina para cada idoso da nossa cidade. Teremos 80 mil vacinas que serão distribuídas em três lotes. Ah, eu quero tomar primeiro para não ter o risco. Não há necessidade daquele que tomar agora ou tomar daqui 15 dias. O efeito, segundo o Ministério da Saúde, vai ser o mesmo porque está dentro ainda do período da campanha de pré-vacinação da influenza. Eu acredito que, Marquinhos, call center não estão seguindo decreto. Olha, hoje nós fechamos um call center da Oi, me parece BTCC. Nós estamos recebendo denúncias, academias de ginástica. Nós não estamos querendo suspender e caçar o seu alvará. Por favor, gente, por favor, a coisa está tomando uma proporção que não vai ser bom para a nossa cidade e muito menos as consequências no futuro. Por isso a gente tem pedido para que vocês cumpram as recomendações. Não são recomendações isoladas ou pessoais. Muito pelo contrário, são resoluções de um conselho. Há um conselho aqui na sala contígua com o Ministério Público, com o Ministério Público Federal, com o Ministério da Saúde, com o Secretário da Saúde, com o Infectologista, com pessoas que há muito, muito tempo estão no meio dessa questão da saúde pública e nunca viram algo dessa natureza. Por isso, nós estamos pedindo a vocês com toda atenção e responsabilidade, permaneçam em suas casas. permaneçam em suas casas, com as suas famílias. Era o que a gente tinha hoje para trazer a vocês. Que Deus abençoe. Continuemos orando, porque é a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, pessoal. Obrigado.